Cheguei aqui na comunidade do Marinseque, onde meu irmão mora. Vou entregar pra ele uma cesta básica. Segundo destino da cesta básica. Ela cuida de uma ONG, gente, filho pródigos, que ela ajuda pessoas carentes. Gente, esse vídeo é um vídeo muito especial. Eu recebi o meu segundo salário do YouTube. E eu tô muito feliz, né? Claro, gente. Meu segundo pagamento do YouTube veio. E eu só tenho a agradecer, né? A vocês que me assistem aqui, que deixem o seu comentário, que assistem os meus anúncios. Muito obrigada de coração. Que Deus continue abençoando a sua vida completamente. Muito obrigada a todo mundo que assiste. E continue assistindo, gente. Brincadeiras à parte, eu tô muito feliz. E eu quero mostrar uma parte do meu salário que eu fiz, gente. Eu ia fazer no primeiro salário. Mas eu decidi pagar todas as minhas contas que estavam atrasadas e poder dormir assim, ó. Com a cabecinha no travesseiro, sem preocupação, em contas. Então, eu paguei as contas no meu primeiro salário. E no segundo salário, eu falei, Deus, no meu segundo salário, então, eu vou poder fazer o que eu queria fazer no primeiro. Que não deu. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha o que tem aqui, gente. Gente, eu tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Tô até suando. Ligar o ventilador aqui. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Por ter essas cestas básicas aqui. São oito cestas básicas. Eu consegui comprar pra mim doar, gente. Eu vou doar essa cesta básica. Ingratidão ao quê? Ingratidão a Deus. Porque eu sou muito grata por tudo que Deus tá fazendo na minha vida. Porque, assim, eu era uma pessoa e hoje eu sou completamente outra pessoa. E eu só tenho a agradecer a Deus. Só isso. Agradecer. Então, eu falei que no meu primeiro salário eu ia comprar, assim, a cesta básica. Na verdade, eu nem falei. Eu falei que ia fazer alguma coisa que não era pra mim. Mas não deu. Eu precisei pagar mesmo as minhas contas. Porque eu ia tirar de mim. Sendo que eu não tava podendo, né? Então, eu ia tirar de mim e deixar minhas contas pagas. Mas agora as minhas contas já estão pagas. E está aqui. Oito cestas básicas. Que eu vou doar. Tem algumas pessoas. Alguns conhecidos. Outros não. Conhecidos aqui da família. Que precisa. E hoje é véspera de Natal. Eu vou pegar essa cesta básica. E vou doar pra quem precisa. Muitas vezes eu fiquei aqui como rece... Eu recebia. E hoje eu estou como doador. A vida é assim. Nada fica da forma pra sempre, gente. Nunca fica da forma que está. A vida é uma fase. Hoje você está por cima. Amanhã você está por baixo. Outro dia você está por baixo. Outro dia você deu a volta por cima. A gente nunca fica. E a coisa que eu mais quero nesse mundo é ser grata. E eu sou muito grata. Várias vezes eu falo aí, né? Nos vídeos que eu sou muito grata. Adeus. Então, eu vou doar essas oito cestas básicas para quem precisa. E vocês vão acompanhar tudinho. Bora lá? A gente cheguei aqui na comunidade do Marinseque. Onde meu irmão mora. Vou entregar pra ele uma cesta básica. Onde eu vou? Onde eu vou? Segundo destino da cesta básica. Estou aqui na Sueli. A senhora que eu fui junto com lá pra Aparecida do Norte. Ela cuida de uma ONG, gente. Filho Pródicos. Que ela ajuda pessoas carentes. Ela faz sopa, essas coisas. E também dou a cesta básica. Então, três cestas básicas eu vou doar pra Sueli. Eu já estou aqui na casa dela já. E ela foi ali prender o cachorro. Vou entregar. Vai ser. Bom, gente. Eu estou aqui com a Sueli. Ela que ajuda os filhos pródicos, né Sueli? Missão dos filhos pródicos. Isso. Então, as três cestas, né? Três mini cestas. Que eu estou doando pra ela lá pra Caridade. Isso. Nós vamos entregar na missão dos filhos pródicos. Aí fala um pouquinho. Tem bastante gente, Sueli. Daqui de Ribeirão. Que assiste. Quem puder ajudar também, né? Ótimo. Então, deixa eu falar um pouquinho da missão dos filhos pródicos. Nós somos uma missão. Que entregamos marmitas. Todas as quarta-feiras, né? Com nossos irmãos em situação de rua. Entregamos uma média de 400, 500 marmitas, né? Então, também aceitamos doação. E também ganhamos bastante cestas básicas. E ganhamos, né? Às vezes, não prontas. Mas montamos, entregamos também pra famílias carentes, imóveis. E tudo que possa estar ajudando. Leite. E que vocês puderem nos ajudar. Nossa Mariana Rua Itaguaçu, 2133. É no Ipiranga? No Ipiranga, é isso. No Ipiranga. Rua Itaguaçu. Tá certo, eu que agradeço por receber, né? E a Lília. Também a Lília é uma batalhadora. Conheço há muitos anos. Mãe de três. Mãe de três. Conheço ela antes de ser mãe de três. Mãe de três, verdade. Amém de Deus. Amém. Então, tá isso aí, Sueli. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você sempre. Obrigada. Por ajudar tanta gente. E você também. Muito obrigada. Bom, gente. Agora eu cheguei aqui no meu outro irmão. No Wesley. E ele também tá precisando de cesta. Então, eu priorizei primeiro a minha família, né? Agora eu vou dar cesta básica pra ele. Espero que ele goste. Oi, Júlia. É Lila. Cadê, Tia Lila? Cadê? Cadê, Tia Lila? Você vai conseguir, Jane? Ai, meu Deus. É pesado. Dá a Júlia aqui pra mim. Vem, Tia Lila. Vem, Tia Lila. Ai. Olha lá. Eu Tia Lila, filha. Então, a cesta foi pro meu irmão. Que está precisando, né? Então, vai lá. Olha aqui. Que coisa mais linda. Minha sobrinha. Fala seu nome. Ela fala assim, ó. Júlia. Catarina. Leitão. Ribeiro. Gomes. Ela fala o nome dela todinho, gente. Ela fala tudo o nome dela. Ela é muito linda. Tem um aninho. Olha lá. Que saudade. Manda beijo, Juju. Ela está tímida. Sem conversa hoje, né, Júlia? Sem conversa com ela. Então, foi isso, gente. Eu acabei de chegar em casa. Eu estou super grata. Eu estou com o meu coração, assim, cheio de amor. Cheio de esperança. Cheio de alegria e felicidade por eu ter ajudado. Vocês viram aí que eu ajudei meus dois irmãos que precisam. Que é o Rafael e o Wesley estavam precisando. Então, ajudei eles. Eu ajudei a Sueli. Lá no Rafael foram três cestas básicas. Foi para ele, para a sogra e mais um vizinho, gente, que está acamado. Que não tem como trabalhar. E eu ajudei com a cesta, que ele precisa da cesta. E foram três cestas lá. Para o meu outro irmão foi mais uma cesta, que não foram quatro. E para a Sueli, para os filhos pródicos, eu ajudei com três cestas. Para ela fazer a doação para quem precisa. Porque lá aparece muita gente que precisa mais. Eu estou com uma cesta aqui no colo. Não sobrou. Ela é para uma pessoa também que precisa muito. Que é da comunidade lá do aeroporto, daqui de Ribeirão. Só que não tive como, gente. Lá, Salgado Filho Aeroporto. Acho que é aeroporto que ela mora, Grace. Não tive como lá entregar. Mas a cesta dela vai ficar aqui guardadinha. Porque já tem dono e vai ser dela. E eu estou muito feliz, muito grata, como eu disse. Por poder ajudar, né? Poder ajudar. E lá na Sueli, as crianças acabaram ganhando presente também, gente. Olha só. Ganharam aqui, ó. Piscina de bolinha. Ganharam também estojo. Cada um ganhou um estojo desse aqui, ó. Olha aqui o que o Kaiquim ganhou lá da Sueli. Ganhou presente, né, Kaique? E é isso. Eles ficaram super felizes. Eu fiquei feliz também, né? E é isso. Um ajudando o outro. Se você pode ajudar, você ajuda. Se você não pode ajudar, tá tudo bem, gente. A gente sempre tem que ajudar o próximo. Eu recebi muita ajuda de muita gente. Por que não retribuir com as pessoas, né? Então, é isso aí. Eu quis fazer isso com o meu salário do YouTube. Eu queria ter feito isso com o meu primeiro salário, mas não deu certo. Mas agora deu certo. E eu vou passar um Natal feliz. Muito feliz. Muito gratidão por eu ter ajudado. Gente, eu nunca pensei que eu ia ajudar alguém na vida com cesta básica. Nunca me passou na cabeça. E Deus está me dando a oportunidade. Se Deus me der muito mais oportunidade, eu vou ajudar cada vez mais. Vou ajudando. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos no coração de todas vocês. Pra você que é novo aí no canal, se inscreve aí. Deixa o seu comentário que me ajuda muito, né? O seu comentário e o seu gostei. Tá? Dá o seu gostei aí. Beijos no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala tchau. 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 Feliz Natal. Feliz Natal.